Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos... Cara, eu tô na conta de um cliente, eu achei que eu tava na minha, velho. Essa aqui é a dele mesmo? Vou logar aqui na minha rapidinho e eu já volto aí com vocês, peraí. Agora sim, na minha conta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá, gente? Hoje eu quero trazer pra vocês todas as novidades da atualização que chegam hoje, quarta-feira. Inclusive, uma novidade gigantesca que tá pra chegar lá no servidor de testes e já foi anunciado, tá? Como vocês viram aí, eu arrumo ainda as contas da galera. Então, se você tiver interesse que eu arrume Cosmos, se você quer que eu deixe as mochilas limpas, né? Eu tava começando a arrumar ali a questão da mochila de Cosmos dele, né? Que tava lotado. Então, se você tiver interesse, você pode me contactar pelo meu e-mail, tá? É só me mandar um e-mail, tá aí na descrição, lá o contato3.com E essa semana a gente tá com uma promoção bem legal, entende? Então, se tiverem interesse, já sabe, beleza? Mas é o seguinte, meus amigos. Mas é o seguinte, gente. Primeiro de tudo aqui é o novo banner, tá? Na segunda-feira, eu sempre falo muito sobre o banner que a gente tem. Nessa segunda-feira, eu não falei tanto porque a gente já conhece todos esses personagens, entendeu? Eu creio que tenham pouquíssimas pessoas novas no jogo atualmente, entendeu? Então, eu pensei, pô, eu não vou falar sobre cada um deles. E a gente tem o quê? Oito personagens, velho. Mas, tipo, é aquilo, cara. DPS, suporte, 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 suporte. DPS, DPS, suporte, barra DPS e controle tudo ao mesmo tempo, entendeu? É basicamente um... Roda, roda, roda muito. Só roda com reparo, que é mais interessante. Roda com a combi de sangramento. Roda em qualquer composição, se tiver reparado. Tá meio apagadinho do meta. É um personagenzinho com uma mecânica interessante. Então, só pra vocês terem uma noção aí sobre eles, tá, gente? Mas, é aquilo. Na segunda-feira, se vocês tiverem interesse em saber o de cada banner, é só você pesquisar aí, Lau e o personagem que tá aqui. Lau Tanatos, Lau Oneiros. Vai ter o vídeo do personagem, tá? E na segunda-feira, obviamente, sempre que é anunciado o banner, eu mostro o cosmo, mostro composições, etc, etc. Mas, só pra vocês terem uma noção básica sobre, tá? Vai que você é novo aí no jogo, algo do tipo, né? Inclusive, queria convidar vocês aí a virem participar da nossa live, tá? Que acontece todos os dias, às 8 horas. Todos os dias não, né? De terça a sábado. Então, eu só não faço live domingo e segunda. Ontem, rolou Jamiel. Antes de ontem, rolou Jamiel também. E, cara, tá muito maneiro, velho. Nossa! Acaba que... Tá muito bacana mesmo, velho. Então, a gente tem aqui o bannerzinho da semana, tá? Aí, a gente tem o livro da Onipotência com retorno de visual. Essa skin horrível do Papillon, né, cara? Papillon, ele roubou. E quando ele tá naquela forma de casulo, ele... Pô, parece que tá dentro da nave do Frieza. É horrível essa skin. Tem a skinzinha da Tia dos Gatos, né? Da Artemis e a da Persephone. É aquilo, gente. As skins são horríveis? Sim. Vale a pena? Claro. Por quê? Quanto mais skins você pega, melhor o seu pavilhão de visuais fica. Entendeu? Então, você vai acabar dando bônus pra conta inteira, além do bônus que o próprio personagem ganha. Entende? Lembrando que caso você oculte ali do lado, você vai continuar com os atributos daquela skin. Porém, você não vai usar skin. Entendeu? Por isso que eu oculto tudo ali. É meio... Inclusive, tá a meta aqui da live ontem, que a galera mandou lá no Pix. Deixa eu te... Aí. Tirei, tirei. Aí a gente tem aqui o combate JXJ da Sibéria. Agora, sábado, eu vou postar um videozinho pra vocês de uma live que eu fiz no sábado de umas comps que eu usei de Saga de Sapuri e tal. E, cara, é papo de, tipo assim, todos os personagens... O personagem mais lento da comp tem 850 de velocidade. O mais lento. Tá entendendo? E o mais rápido tem, tipo, 1100. Entende? Então... E o mais lento, no caso, era o Alone. Só pra... É. Eu vou postar esse video aí no sábado pra vocês, pra vocês terem uma noção de como fazer o PVP Meli, que não tá muito difícil não, tá, gente? Não tá mesmo. Mas a gente tem aqui a compra em grupo privilegiada. Eu nunca sei que evento é esse, mas a gente vai dar uma olhada. Registro do Santuário que a gente já conhece. E, é... A gente tem alguns itens aqui pra... Pra ganhar por conta do... Recrutando camaradas, né? Da semana passada e tal. Então... Já vamos ver aqui... O que que tem mesmo de upskill? O Milo eu não preciso de upskill. O Saga de Sapuri também não. É, eu vou pegar o Shijima. Acaba que vai ser... A melhor escolha aqui. Ainda mais agora que o reparo dele tá chegando, né? Já dá pra upar. Como a gente vai fazer o reparo dele? A gente vai resetar o personagem. Então dá pra gastar agora. E depois a gente reseta pra deixar ele bonitinho, entendeu? Não sei como que eu vou colocar o personagem não, mas... Provavelmente vai ser algo em torno de... Sei lá, 5-5, 1-5, entendeu? Só não vou upar o tesouro do céu mesmo. Que aí a gente pode usar tanto os 4 portões de Buda com o reparo. Eu acho que é nos 4 portões, se não me engano, né? Quanto também o ataque básico, né? No nível máximo pra comp de tapinha. Então, sabe como é que é, né? Aí a gente já tem um livro aqui que eu vou começar a juntar pro Shura agora, né? E bacana. Tranquilo. Aí, ó. Aprovaçãozinha de caçada. Achei que ia atualizar, mas não. É em 6 dias. Vai demorar um ano ainda. E vamos ver o que que tem de skin aqui. Tá, eu já tenho todas essas, né? Então, é meio... Sei lá, velho. Eu vou pegar... Será que se eu colocar SS, os itens são melhores? Porque eu já tenho todas mesmo. É meio... Vamos ver se vem umas pedras de ativação aí. Baú de fragmento... Baú de fragmento? Ah, e da lista de desejo. Mas pelo menos veio pedra de ativação e buquê. Amém, tá? Veio pedrinha de... Aquela pedrinha ali também do... Pra você upar a sua vontade de estelar. Então, show. Ah, até que deu bom. Deixa eu até ver aqui, ó. É frag... É... Legal, legal. 79... É, eu acho que eu vou pegar... Vou acabar pegando d'Artemis, né? Porque eu tô quase... Fechando mais uma dela, então... Vou pegar a dela aí. Valeu. E tamo com 6 pedrinhas de ativação, né? Show. Aí o Emporio dessa semana aqui... A gente tem... Ó... Gema por caixa de Cosmo. Gema por Poeira Divina, que vale muito a pena. Não recomendo... Sério. Não recomendo você esquipar isso aqui nunca, tá, gente? Tanto quando vem Poeira Normal por Poeira Divina, quanto Gema por Poeira Divina. Eu só nunca esquipo aquilo ali. Entendeu? Aí tem caixinha de reparo de armadura aqui do Lune e tal. Caixa pro Yoga Divino. E pedrinha pra você fechar o... O evento do Cosmo, né? Eu consegui fechar mais um Cosmo no evento passado, então... Ou se você quiser se preparar pro próximo também, né? Tem essa. Aí, ó. Vento Especial. Resgate da Deusa. Aí o Banner, né? Ele só chega 10 horas. Então não sei quanto que você tá assistindo esse vídeo aqui. Mas se você invocar antes 10 horas vai dar ruim, né? Aí tem um totalzinho de gastos e o reembolso de subida de nível, que a gente já conhece, né, cara? Ainda não chegou aquele evento da compra em grupo, né? Se eu não me engano e tal. Mas vai chegar durante a semana aí. E aqui tem o Registro Santuário, né? Que garante aí, tipo, uma geminha, uma caixa de reparo de armadura ali e tal. É bem... Eventos bem tranquilos essa semana, eu diria. Sendo bem sincero, não achei nada muito... Oh, nossa. Algo que vai mudar o jogo. Porém, a gente tem a grande novidade dessa semana, irmãos. Que é simplesmente o Aiolus Divino, cara. Se liga, gente. Foi anunciado o Aiolus Divino pro servidor de testes. E ele vai tá chegando provavelmente até sexta-feira. Ou até domingo, se eu não me engano. E com certeza eu vou trazer um videozinho pra vocês aqui. Explicando como funcionam as habilidades e tal do personagem, tá? Tem até a animação aqui, ó. Se liga. Eu não vou botar o som porque eu não sei se tem copy, né? Mas, ó. O cara chega pra salvar a Saori, cara. Pô, o grande mestre é mó ruim, hein? Nossa, velho. Olha lá. Eu não lembro o que tem a ver essa animação aí com a armadura dele despertando. Mas tudo bem, né? Beleza. Olha lá. Caramba, gente. Cara, é o Aiolus Divino, meus amigos. Ontem, em live, eu acabei jogando com um monte de personagem que a galera pediu lá. Inclusive com o Aiolus normal no PVP. E eu, sinceramente, eu me decepcionei um pouco, né? Como sempre. O Aiolus, ele... Cara, não importa se ele tá full 5 ou full 1. Ele sempre decepciona, entende? Eu não sei o que acontece, cara. O Xion, né? Por outro lado, é um personagem que gasta menos e destrói tudo. Eu tava falando pra galera que eu espero muito que esse Aiolus Divino, ele venha com uma mecânica de controle. Na parte de DPS, tá entendendo? Ser meio a meio. Ou se ele vier completamente controle, eu adoraria também, entendeu? Mas na questão de, sei lá, stunar 3, entende? Porque ele tem uma habilidade no anime que ele meio que acerta uma flecha na sombra do inimigo, ou na alma do inimigo, que deixa o cara paralisado. Isso seria muito legal se chegasse no jogo, entendeu? Imagina um cara que metralha com ataque básico e tem umas habilidades, sei lá, tipo passivas, que ele solta 3 flechadas em 3 alvos. E pode stunar os 3. Cara, isso seria absurdo demais, entendeu? Porque, cara, já deu, velho. A gente já viu que Aiolus pra dar esse dano absurdo em alvo único não existe, cara. Tem muita redução de dano hoje em dia, entendeu? A gente tem muita cura, tem muita retranca. Então, é um personagem que só não, entendeu? Então, se eles trouxessem algo com uma mecânica a mais, além de só ser um DPS que não funciona, seria muito bacana, entende? E, cara, a galera sabe o quanto eu acho essa armadura do Aiolus linda, entendeu? Então, tipo, meus amigos, caraca, Aiolus divino, velho. Nossa. Esse elmo aqui, inclusive, vocês sabem que eu curto muito os personagens de gêmeos. São os meus cavaleiros de ouro favoritos, assim. Principalmente o Saga, né, e tal. Mas um dos elmos que eu acho mais bonito no jogo é, com certeza, o do Aiolus, cara. Pô, o cara tem uma asa, velho. Quem que tem uma asa aqui? Tipo, que cavaleiro de ouro que tem asa, entende? É meio... E aí, meio que... Quando eu tava pensando no designer dessa foto de perfil lá do outro canal, eu tava pensando em fazer com o elmo do Aiolus, porque eu acho um negócio muito lindo, cara. Olha isso, velho. Só que aí, eu queria de gêmeos, né? Então, sabe como é que é, né, cara? Mas ele tá chegando em breve, tá, gente? E... Eu acho que eu vou jogar de Aiolus hoje com a galera em live de novo, entendeu? Eu vou fazer uma enquete aí pro pessoal. E... Eu vou meter um Aiolus no PVP de novo. Mas agora, com o máximo de nível crítico possível, com o máximo de perfuração possível no mixer e etc, etc. Eu acho que eu tenho umas cópias do Aiolus. Dá pra meter essas duas aqui no 5. Vamos ver. Vamos ver. Mas, gente, espero que vocês tenham curtido, tá, o videozinho de hoje. Muito obrigado mesmo a todos vocês que acompanharam aqui até o final. E, lembrando, hoje, 8 horas, a gente vai estar em live pra jogar PVP, trocar uma ideia, fazer aquele... Aquele... Assistir aquele Jamiel. E se você tiver interesse que eu arrume a sua conta em relação a Cosmos e limpe a mochila, deixe tudo organizadinho, não esquece de entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? Lá, o contato 3, arroba de e-mail, ponto com. A gente tá com uma promoção bem legal essa semana. Então, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Então, muito obrigado, tá, gente? Mais uma vez aí. E nos vemos na live, tá? E comenta aí o que vocês acharam já do Aiolus. O que vocês têm de expectativa pro personagem? Adoraria ler aí o comentário de vocês. Beleza? Então, ó, muito obrigado mais uma vez. Valeu, falou e foi.